Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Non Included, a nossa base do verão está chegando, aqui já estão decorando, eu mandei trazer para cá um pouco de fibra, de canis, para poder terminar esses quadros aqui que faltavam, aparentemente está tudo certo aqui, a galera está de boa, estresse zerado, tem bastante comida, eu deixei uma reserva maior de comida do que o necessário, porque aí toda comida que chegar a partir de agora já vem direto aqui para a árvore, no momento nós temos aqui 900 e pouco, tem um pouco mais aqui de uma tonelada e meia de resina já disponível aqui para a gente poder brincar, só que eu vou fazer outra coisa aqui antes de mandar essa resina para outro lugar, que é começar a desenvolver aqui um local para utilizar esse limo que tem nesse planeta aqui, tem muito limo né, deixa eu ver aqui quanto tem, só para ter uma ideia de quantos cogumelos dá para fazer aqui, limo temos 14 toneladas, é isso aqui não vai durar muita coisa não né, mas eu vou colocar aqui para fazer, para plantar cogumelos e a gente vai usar esses cogumelos já direto aqui, o ideal mesmo era que eu cozinhasse né, esses cogumelos né, e mandasse eles para a árvore cozido, esse seria o ideal, então talvez dá para fazer uma cozinha aqui embaixo aqui ó, só para direcionar esse cogumelo pronto, ou talvez até mandar trazer para cá o que, o alface, acho que é o alface né, deixa eu dar uma olhada lá, para a gente maximizar a geração de calorias, deixa eu ver aqui ó, é mas aí eu precisaria do outro fogão né, para fazer o, o wrap de cogumelo né, é, precisaria do fogão, apesar que tem gás para caramba lá né, eu uso o cogumelo frito e alface, é isso mesmo, e aí com duas, três, quatro mil, só vai aumentar, aumenta pouca coisa, aumenta 400 calorias, nem vale a pena, mas do cogumelo normal para o cogumelo frito, aumenta 400 calorias também, é, deixa para lá, vai o cogumelo mesmo normal, vai o cogumelinho normal mesmo, porque para a árvore não importa a qualidade da comida, o que importa é a quantidade de, de calorias né, por peso se eu não me engano, alguma coisa assim, eu já expliquei isso aí no passado, mas como eu fico muito tempo sem jogar, eu acabo esquecendo às vezes, mas é alguma coisa assim, é, o que importa é a quantidade de calorias, se não me falha a memória, é, e ah tá, a qualidade da, é verdade, a qualidade da comida influencia na velocidade que o experimento produz a, a, a resina né, se for uma comida muito sem vergonha, ela, ela demora mais né, para processar, se eu não me engano era isso, mas tudo bem, vamos lá, não é esse o fato aqui, vamos embora, eu vou fazer aqui com quatro de altura, um, dois, três, quatro, aqui no meio não, um, dois, três, quatro, que aqui é a distância certinha aqui, do alto coletor, ele tem que ficar no mínimo com três de altura para pegar as pontas, o que que eu quero dizer com isso? Que se eu colocar ele nessa altura aqui ó, ele não consegue colocar o limo nas duas da ponta, então tem que ser no mínimo aqui ó, ou aqui né, mas eu vou colocar aqui, porque quando eu copiar e colar isso aqui vai me atrapalhar a parte de baixo, e aí ficaria assim, certo, e aqui um, um armazenador para colocar o limo, 14 toneladas? Não dá nem um, um armazenador desse aqui ó, só que aí eu posso separar né, então eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, então eu vou abrir aqui, desmonto aqui, desmonto aqui, desmonto aqui, aqui e aqui, certo, e eu vou fazer essa parte superior aqui toda de cogumelos, deixa eu só deixar feito já aqui o que eu, peraí, se eu for dividir entre os dois, não, deixa assim mesmo, vou copiar isso aqui, vamos ver quanto dá aqui de, seria aqui ó, dessa forma, só que eu não quero isso aqui, aqui, certo, dá para pôr mais um, mas aí seis é muito né, é, dá para pôr mais um ali, não, eu faço aqui um caminhozinho aqui para eles chegarem até aqui, deixo um espaço disponível, e aí eu vou atravessar para o outro lado também, da mesma forma, vou tirar uma fotinho aqui ó, do outro lado é menor né, é, do outro lado é menor, aí eles acessam pelos dois lados, e aí eles conseguem chegar aqui e por aqui assim, dessa forma, aí tudo aqui, energia, pode ser nesse cabo aqui mesmo, não tem problema, dessa forma, é, eu preciso de um carregador de transporte, e eu preciso de, é verdade, eu preciso de dióxido de carbono né, para plantar o cogumelo, acho que eu vou aproveitar essa área superior, não tem porque eu fechar uma, apesar que tem que fechar por causa do dióxido de carbono né, mas o dióxido de carbono só precisa ficar na parte inferior, então aqui no final, no caso esse aqui não tem ó, desmonto esse aqui, e esse aqui tem que ficar pelo menos assim ó, para prender o dióxido de carbono aqui, é, vamos desligar esses dois, e deixar o dióxido de carbono ir descendo, mas eu acho que vai demorar muito para produzir essa quantidade de dióxido de carbono que eu preciso aqui embaixo, eu poderia entrar só pelo lado de cá né, fecha essa parte inteira aqui, eles entram só pelo lado de cá, eu vou puxar o dióxido de carbono aqui ó, dessa fumarola, ah, ela vai soltar 500 graus isso aqui, se eu trouxer aqui para baixo, vamos abrir aqui essa fumarola e deixar ela soltar o dióxido de carbono aqui embaixo, pode desmontar isso aqui, deixa ela soltar, né, que aí ela vai trocando temperatura aqui embaixo aqui, e a gente aproveita esse dióxido de carbono depois com a bomba, aí, isso garoto, não tem problema soltar quente não, porque o dióxido de carbono tem calor específico baixo, então, ixi, para esquentar esse lugar aqui por causa dessa fumarola aqui, vai ter que soltar muito o dióxido de carbono, e aí é bom que expulsa esse oxigênio poluído daqui, aí, deixa aí armazenando, e a gente continua aqui com o projeto, eu vou fazer o seguinte ó, vou colocar eles para entrar só por um lado, vou tirar esses dois aqui, e vou fechar esse outro lado aqui inteiro depois, e aí eu consigo colocar uma porta de airlock ali, e aí o dióxido de carbono não fica vagando por aí, né, aí, é isso que eu quero, e aqui eu vou colocar uma portinha de airlock, vou colocar sub-1 nela aqui, para eles fazerem primeiro o fio, dessa forma, e aí um carregador para cada um, eu poderia usar um carregador só para os dois, mas eu diminuiria um de tamanho, os dois lados, né, e não tem porque economizar espaço, aí isso aqui eu posso pôr aqui ó, um para cada ó, pode ser de alumínio, ele assim ó, que aí ele já pega energia, um aqui, um aqui, e aqui a mesma coisa, um aqui, um aqui, aí essas saídas aqui, vão levar para cá, precisa trazer um pouco mais de material para cá, de material bruto, né, no caso, metal bruto, minério de metal na verdade, é a palavra correta, vou trazer aqui ó, manda para cá, minério de metal, pode ser minério de cobre, mais resistente um pouco, de alumínio tem mais calor específico, mas derrete antes, eu liberei lá o manual, pouca coisa só, está permitido o uso manual, beleza, copio daqui para cá, pronto, dá vários tiros aí para mim, e aí eu vou ver como é que a árvore vai, como é que ela vai se comportar, né, vou colocar aqui duas paredinhas de fundo, como é que ela vai se comportar na absorção do cogumelo bruto, e aí dependendo da velocidade, eu dou uma cozinhada nele, os duplicantes vão ficar boa parte do tempo aqui, sem fazer muita coisa aqui, né, poderia até cozinhar realmente, se melhorar mais um de qualidade, aqui para encher de água aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, vou colocar uma saída de líquido aqui, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e uma aqui, pronto, dessa forma eu consigo pôr água aqui, precisar não precisa, porque a minha ideia é colocar mais do que dois quilos de dióxido de carbono aqui, né, e aí não libera, o dióxido de carbono não, né, na verdade, o oxigênio poluído não libera acima de 1800 gramas, eu vou colocar aqui, só para eu já ir trazendo limo, ó, aqui no caso já tem 200 quilos, então esse aqui já pode desmontar, aqui já tem 200 quilos também, então esse aqui também já pode desmontar, sorte que já estava passando ali água, né, aí beleza, agora espalha para trás, aqui já temos 100 quilos também, já é o suficiente, só precisa de 2 quilos, né, para não soltar, só precisa de 2 quilos, pode desmontar aqui, e pode desmontar aqui também, e aí a gente já tem garantido o local onde pôr o limo, eu tenho 14 toneladas, aí pronto, vai dar o que, vai dar 3 toneladas, 3 toneladas e meia, né, para cada um, vou colocar aqui, 3.500 quilos, de limo, orgânico, limo, de atrás para cá, já para a gente começar essa brincadeira, e aí copia as configurações, e aí já começa a entrega, aqui eu vou fechar, como é que está o dióxido de carbono já, rapidão, rapidão, vai soltando aí, vai soltando, certo, e aqui agora, para crescer, né, eu só preciso do, do dióxido de carbono mesmo, se eu começar a soltar já o dióxido de carbono para cá, eu acho que já dá bom, então o que eu vou fazer aqui, ó, aqui dá para ver que tem água, né, porque está azulzinho em cima, e água poluída embaixo, então esses dois blocos aqui, estão com líquido, vamos dar uma olhada aqui, é isso mesmo, ó lá, líquido aqui e aqui, então o dióxido de carbono, ele está daqui para cima só, então o que eu vou fazer, vou colocar uma bomba, logo no pé aqui, desse cara aqui, e eu vou colocar ela para puxar, colocar ela aqui, ó, se eu colocar ela aqui, ela vai pegar praticamente, só dióxido de carbono, eu poderia até pôr ela um pouquinho, mais para cima, só que ela, vou pôr aqui, aí aqui tem que ser aço, né, vamos bombear isso aqui lá para cima, puxar para cá, puxar para cá, pode liberar aqui, não tem problema não, dessa forma, vamos ver como é que está acumulando, o dióxido de carbono aqui, que eu desliguei, né, os dois, vamos ver como é que eles estão aqui, tá vendo, tá, é pouca coisa, mano, que acumula, mas eu já vou, eu não vou abrir, porque se eu abrir, o que vai acontecer, vai descer oxigênio para cá, e aí vai dar maior trabalho para aumentar essa pressão, então eu só vou fechar a parte de trás aqui, como eu falei que ia fazer, certo, voltar lá em Madarra, desligar aqui o envio de minério de metal, pronto, já enviou o suficiente, já deve estar até lá já, e aqui agora eu posso fazer os trilhos, com o minério que eu trouxe, aí chegou 5 toneladas, perfeito, e aqui, vem para cá, e vem para cá, pronto, aí eu já venho direto para a árvore, faltou energia aqui, vou puxar a partir daqui, que aí não tem erro, e liga aqui, nossa, olha que beleza, aí pronto, dá para botar um sensorzinho aqui, para só puxar acima de 1 kg, bora, eu não preciso ficar muito de olho aqui, então quando aqui, ficar abaixo de 1 kg, ele para, dessa forma, aqui é tudo que for comestível, puxa tudo que for comestível, e copia nos demais, fazer um teste, toma, aí, matou, não vai puxar ainda, porque, na verdade já puxa, só não tem o trilho ainda, quando construir o primeiro trilho aqui, ele já puxa, aí, quando estiver, acima de 1 kg, pode ligar, vai acabar puxando uma bolinha ou outra errada, provavelmente vai, até mesmo, porque agora começou a soltar, bolha de, filha da mãe mesmo, mas o padrão aqui, vai ser puxar, dióxido de carbono, e agora eu já posso começar a plantar, olha aí, plantando cogumelo, quem diria, depois de, sei lá, mais uns, 3 anos que eu não planto cogumelo, no Oxynor Includes, aí, construiu, a bomba vai puxar, poderia até, sei lá, fazer um filtro aqui, para não entrar gás errado, não vai adiantar muita coisa, não vai, a maior parte que vai puxar mesmo, é dióxido de carbono, o que não for, vai ficar preso na parte superior, aqui já, inclusive, já está até, já está crescendo, só que, eu vou ter um probleminha, de temperatura aqui, né, vamos fazer o seguinte, eu vou remover este cano, que não está fazendo mais nada, liberar material, né, é, aqui, ainda está fazendo alguma coisa, mas eu acho que, para controlar essa temperatura, aqui de baixo, basta eu, bloquear aqui, por baixo, dessa forma, botar aqui uns, não, tem que ser, pelo menos, os três de altura, aqui, e trocar esses canos, por, é, nem precisa ser tudo, não, mas eu vou trocar tudo, essa parte aqui, canos de alumínio, aqui, e aqui, e aqui, eu fecho também, para isolar aqui, a plantaçãozinha, né, olha, já amassou a carne, já, tá, a carne veio para cá, e, virou história, a temperatura, já deu problema, na temperatura, ele está desligando, automático, está puxando, praticamente, só dióxido de carbono, praticamente, e do outro lado, aqui, também, eu tenho que, fazer uma escadinha, eu vou botar ela, até lá embaixo, para eles não ter, que ficar dando a volta, aqui por trás, a minha BP, ela cabe aqui, deixa eu ver, como é que ela fica, nesse vulcão, aqui, seria essa aqui mesmo, como é que ela fica, aqui, ela cabe, perfeitamente, aqui, aqui, ela cabe também, aqui, ela não cabe, nesse aqui, seria aqui, e aí, na verdade, ela cabe sim, aí, cabe sim, só não dá, para passar o cano, ali por baixo, mas aí, eu passo o cano, por outro local, mas ela cabe, perfeitamente, aqui, e aqui também, se ali cabe, aqui também cabe, coisa linda, vamos lá, só preciso livrar a área, primeiro, fica mais fácil, de colar, mas se eu colar aqui agora, e depois desconstruir o que não precisa, acho que dá mais trabalho, então, acho que é mais fácil, desconstruir, assim, dois para cada lado, tira aqui, vamos ver como é que já está a temperatura, olha lá, vai acumular uma quantidade de dióxido, de dióxido, não de oxigênio poluído, mas eu posso só tirar esse bloquinho aqui, para resolver isso, tira aqui, tira dois aqui, vulcão ativo, dá para analisar até aqui, mas, não tem ninguém que analise, eu acho, nesse asteroide, removendo o excedente, porque depois ainda tem que mergulhar nesse magma aqui, para ir atrás desses outros dois vulcões aqui, precisar, tá, não precisa, mas eu vou fazer só porque eu já estou aqui, para ter o que fazer pelo menos, mas eu não preciso desses dois vulcões aqui, um só é o suficiente, olha lá, o dióxido de carbono empurrando, o oxigênio poluído para lá, fazer mais uma medição aqui, tá, tem que tirar até a reta da escada ali, então, tecnicamente, esse cano não pode ficar aqui, né, esse cano aqui, eu tenho que trocar ele de lugar, subir para cá, esse cano, aí depois eu desconecto aqui, depois não, desconectar agora, mover aqui e aqui, acho que aqui já deu, né, dessa parte, pode tirar toda essa escada aqui também, esperar essa água sair do caminho, ó, o cogumelo já, está 100% aqui já, desse lado, plantar do outro lado, não tenho semente ainda para isso, uma lagalarta aqui, ela ia ajudar bastante, tiraria esse bloquinho aqui do canto, e ela conseguiria passar de um lado para o outro aqui, se esfregando, vamos ver se tem algum ovo sobrando lá, os dois ovos de lagalarta, tem que ter, né, mas eu, mas tem que ser selvagem, vou tirar aqui os planetóides do caminho, vamos ver esse monte de tranqueira aqui, que eu deixei marcado, né, desde o início da série, é lagalarta, eu tenho três unidades, perfeito, vamos mandar as três, agora, antes que o ovo choque, põe nesse primeiro aqui, ovo de criatura, que está lá embaixo, ovo de lagalarta, hum, não, peraí, eu não sei se é, deixa eu ver aqui, se é selvagem, é, esse aqui nasceu lá, é, um deles é selvagem, tá bom, pelo menos um vai, né, o que não for selvagem, vai morrer lá de fome, ovo de lagalarta, pode mandar, permitir uso manual, pode trazer, certo, lembrando que tirando ovos de lagalarta daqui, do asteroide principal, eu estou diminuindo, né, a minha capacidade, de ter lagalarta selvagem, pronto, já foram os três ovos, pode desligar, agora é só esperar chegar lá, ó, já está vazando o dióxido de carbono aqui, então está na hora de fechar, a base está ficando verdinha já, controle de temperatura aqui do vapor, ó, 170 graus o vapor, caramba, pode chegar até 325, né, esse vapor aqui, não esqueçam disso, então ele está bem longe do limite aí, né, pode chegar até 325, está de boa, aqui agora faltam sementes, vou continuar aqui com esse vulcão aqui, estruturas, na verdade, isso aqui vai ser independente, né, esse sistema aqui que eu fiz aqui lá no começo da série, é para o vulcão, para a própria geração de energia, para ele gerar energia de madeira independente, né, e no vulcão de tungsteno ele funciona ainda melhor, porque a gente está falando aí de uma temperatura ainda mais alta, né, no vulcão de tungsteno ele libera aí a 3726, apesar dele ter um pouco menos de calor específico do que, deixa eu ver quanto é que ele tem para não falar besteira, ele tem bem menos, né, calor específico do que o alumínio, por exemplo, então um vulcão de alumínio, né, ele geraria muito mais, no caso, se tivesse um vulcãozinho de alumínio, ele geraria muito mais calor, né, mesmo tendo uma temperatura mais baixa, só sai quente mesmo, porque o calor específico é baixo, nossa, comparando, tungsteno tem 0.134 de calor específico, né, olha o alumínio aqui, aqui, o alumínio a gente está falando de um calor específico de 0.910, então ele tem praticamente aí, nove vezes mais calor específico do que o alumínio, né, tem nove vezes, ele armazena nove vezes mais temperatura do que o tungsteno, mesmo o tungsteno sendo um material que suporta muito mais temperatura, né, o ponto de fusão dele é bem mais alto do que o alumínio, mas em termos de condução de temperatura e armazenamento, o alumínio é melhor. Esse cano aqui já pode remover, eu acho que já não tem mais nada no meu caminho aqui que me atrapalhe. Pronto, acho que aqui agora já dá para a gente isolar ele. Vou colocar aqui, usar blueprint, e aí vou colar ela aqui. Ainda pegou um pouquinho do cano ali em cima, né, mas acho que não me atrapalha não. Ele está mostrando vermelho ali, eu não sei o que é que está vermelho, acho que é o fio que está vermelho ali, mas tudo bem, vou colar aqui, pimba, vamos ver o que é que ficou vermelho aqui. Ah, é a junção do fio aqui mesmo, beleza, o resto vai ser tudo construído, não tem problema. Vamos dar acesso, alguns acessos aqui para eles, né, então cancela aqui estruturas, cancela esses dois blocos aqui, esses dois blocos aqui cancela, que eles precisam entrar lá, né, aqui também, para eles poder vir pelos dois lados e construir tudo. A pressão está bem baixa, né, eles vão precisar subir aqui, a pressão está bem baixa, então está tranquilo. O jogo acabou de salvar, deixa eu passar o caneco do Mauro aqui, espero que não crash nada. Aí, beleza, para eles poder construir aqui o que falta, com o material, vamos aguardar eles construírem isso aqui agora. o que é a gente que está fazendo aqui. E aí, vamos aguardar eles construírem isso aqui, Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, então galera, como vocês puderam ver aí, né, eu deixei aqui rolar só para ver até onde os duplicantes conseguiam ir sem se matar e o João conseguiu aqui, ó, ele se enfiou aqui no buraco aqui, né, eu tive que parar aqui o time-lapse para poder salvar esse cidadão aqui, mas tudo bem, eles construiu a maior parte de tudo aqui, só que tem um detalhe, né, tem um problema aí com relação ao mod do Mauro, que é o seguinte, né, que ele também não tem o que fazer, pelo que ele me falou, né, Que é esse negócio aqui de ficar desconectando os cabos, os tubos, os canos, quando você passa o caneco ali por cima ali, né, então isso aí ele falou que não tem muito o que fazer não, ele falou que já é meio que do jogo isso, pelo que eu entendi, né, que ele me passou Mas tudo bem, construiu a maior parte, né, tá tudo aqui já no esquema, é, eu posso deixar quase tudo da maneira como tá, só que é o seguinte, tá faltando ainda material aqui e eu não tenho aqui no planeta, né, que você, ó, já tá chegando cogumelo aqui, ó, olha lá, já tá consumindo, ó, show de bola, seria bom até eu tirar aqui da dieta deles Cogumelos, né, pra eles não puxar cogumelo aí pra comer, aqui, ó, remove cogumelo de todo mundo, que aí só vai pra árvore E eu queria aproveitar já o ensejo aqui, né, pra fazer uma solicitação, ó, o respirador aquático fez de minério de cobre de novo Pra fazer uma solicitação pro Mauro, carregador de transporte também vou ter que trocar Vou ter que trocar esse aqui também Que seria um mod, Mauro, olha aí, pra trocar o material, eu nem sei se tem, pra falar a verdade, talvez já até tem esse mod Pra trocar, ó, a bateria tá certa, a bateria tá de asso, pra trocar o material do, do, do equipamento que você tá construindo sem precisar de, de desconstruir, mano Seria interessante pra cá, eu acho que não deve ser tão difícil de fazer não, acho que deve ser bem simples, inclusive É um modzinho aí pra trocar o material, mas aqui tem que ser de aço, então como tá faltando aço aqui, não vai ter jeito, né Então você é de aço, eu tenho que trazer aço pra cá, deixa eu até mandar trazer, antes que eu esqueça, pra gente finalizar esse negócio aí Cadê, cadê o povo? Aqui, ó, pode mandar umas duas toneladas de aço aqui, material fabricado, aço Aí, permitiu o uso manual aqui e aqui É, vamos lá Outro detalhe aqui que aconteceu durante a construção aqui da BP É o seguinte É... O material mais próximo que tinha pra construir a placa de condução térmica Era o plástico Então construiu as três placas de condução térmica aqui, ó De plástico, e aí encheu de nafta aqui dentro Né, não era, não era essa a ideia, mas acabou acontecendo aí Deixa eu ver que eu posso fazer essa placa de condução térmica aqui Na verdade, ela não é obrigatória, né, pro sistema, mas como tem muito tungsten, ó Um, dois, três Pronto, tungsten aqui Precisa começar a limpeza disso aqui, né, vamos meter uma porta aqui pra eles poderem entrar Pelos dois lados Esse fio aqui Começar a conectar tudo agora, né, porque desconectou conforme foi passando o caneco aí, ó Então tem que conectar tudo de volta assim, ó Aqui 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 E eu acho que esses dois aqui não são juntos não, mas eu vou conectar aqui, ó Pra já dar energia lá pra parte de dentro, ó Certo? E o resfriador aqui, o autoconetor, também tem que ser de aço Os blocos aqui que trocou aqui, ó No caso aqui eu tenho que trocar todos eles pra rocha ígnea, né Os blocos externos aqui que não ficaram de rocha ígnea Tem que ficar dessa forma E eu vou puxar uma porta pra cada lado aqui pra gente poder trabalhar ali na parte de dentro Porque eu tenho que deixar isso aqui no vácuo ainda Secar isso aqui Esse aqui eu vou ter que desconstruir pra mandar pra baixo Precisa deixar isso aqui no vácuo Os trilhos também, ó, tá vendo? Eu nem lembro como é que os trilhos estavam aqui Mas eu acredito que Meu Deus do céu Era um pra cada lado só, né Aqui faz a verificação Não, a verificação é aqui, ó Putz, aí tá vendo? Perdidinho agora nos trilhos Como é que eram esses trilhos aqui, mano? Vou ter que colar uma BP em outro lugar pra ver Ou então vou ter que ir lá na original lá Pra ver como é que é os trilhos Aqui, ó Tá, ele desce, faz a volta por aqui Sobe e entra aqui pra fazer a verificação e depois retorna E aqui é só aqui e aqui, beleza, entendi Difícil, é difícil Então aqui ele vai descer por aqui Vai passar por aqui Vai fazer essa voltinha Subir Que no caso ele sobe por aqui, né? Assim Aqui ele faz a verificação Passa direto, né? Pra fazer a verificação E aí aqui ele volta assim Dessa forma Aí agora sim E aqui a gente sabe que é só Conectar daqui pra cá E daqui pra cá Depois que vê uma vez fica fácil Eu tava perdidinho ali Eu não fazia a mínima ideia de como é que os trilhos se conectavam E aqui é a mesma coisa Daqui pra cá Daqui pra cá Sobe Passa por aqui Faz a verificação E encaixa aqui Aí, ó Vamos ver como é que os canos ficaram também Se eles ficaram desconectados Também ficaram Mas os canos é um pouco mais simples, né? Eu acho Aqui tem que dar a entrada Certo? E aí ele vem por aqui Passa direto, né? Sobe aqui Aí ele retorna com a ponte E daqui ele faz esse caminho aqui Sobe por aqui E esse aqui Desce pra cá E esse aqui Desce pra cá Pra saída de líquido Perfeito Colocar a porta já aqui Uma aqui E uma aqui Pra eles terem acesso pelos dois lados Energia já tem Ver se já chegou o material aqui Coletor de Aço Tá chegando já E Carregador de transporte de aço também Eu não lembro se ele fica pra cima Acho que é pra cima Aqui pode fechar com um bloco de tungsten Não tem problema E eu preciso mandar mais um pouco de minério Aqui, ó Pode trocar o aço Porque o minério envolve Faltou lá ainda Ó como é que tá os tiros aqui já Cada vez mais juntinho Vamos ver quanto é que já tá soltando aqui Ele já tá acumulando Quase 6k Quase 6 mil Rádio-raio por ciclo Ó, tá subindo cada vez mais rápido ali, ó É exponencial, né O ganho aqui de Rádio-raio é exponencial Os ovos já chegaram, né Já tão aqui já os ovos Trazer pra cá já Pra não ter dois trabalhos depois De ter que laçar o bicho Então vou pôr um armazenador aqui dentro já E trazer os ovos pra cá E deixa eles se virarem aqui Bom, aqui eu não posso passar o caneco de novo Porque eu já tô mandando trazer o minério, né Que tá faltando aqui Minério de cobre Aqui eu já posso secar Não tem problema Certo? E tá na hora de botar aqui dentro no vácuo Tô focando Gabriel Bonfim Olha, Gabriel Você tá aprontando aí, mano Corre Corre Corre, Gabriel Aí, achou um buraco ali pra respirar Deixa eu ver até como é que tá os pontos dele Ele tá sem traje, eu acho, né Ele tá sem habilidade no traje Aqui, ó É isso mesmo, ó Melhorar aqui o traje dele O carregamento E o Gabriel Ketchup também, ó Traje e carregamento É os dois que faltavam aí pra Ah, tá dormente agora Filha da mãe Ficou dormente no meio No meio da trajetória O Mardito ficou dormente Agora aqui é o seguinte, ó Trazer todos os ovos de criatura pra cá Subir 10, né Pra trazer rapidamente Antes que nasça lá uma lagalarta No lugar errado Aí, pronto, ó Ovos de lagalarta aqui já garantido Só desconstruir, né Tem que tirar do armazenador Se não os ovos estragam, né Não esqueçam Pronto Só deixar aqui Agora uma hora vai nascer aí Não se preocupa não Ó, já chegou o minério aqui, ó Então agora eles conseguem concluir aqui Essa pardita construção E eu preciso deixar aqui dentro no vácuo Eu vou deixar por aqui, ó Vou arrancar esse bloco de alumínio daqui E vou fazer uma bomba aqui Na verdade não precisa, né Era só ter feito a bomba aqui, eu acho É, tá vendo? Uma bomba aqui e uma bomba aqui, ó Vou tirar esse bloco aqui também E aí pra não misturar os dois lados Eu vou colocar aqui, ó Aqui Na verdade aqui eu vou puxar pra cima Porque senão vai dar ruim ali, ó Eu vou botar uma saída de alta pressão pra cada um Vou ter que inverter esse cabo aqui Tem automação, não é verdade? Hum Como é que é essa automação aqui? Eu não faço ideia de eu ver lá Tá, interliga aqui Desce direto, beleza Esses dois aqui são isolados Aqui é isolado, aqui é isolado Aqui é isolado Aqui também Entendi Vai direto na bateria lá embaixo Ok Volta lá Aqui é assim, ó Esse liga aqui Este liga aqui na bateria Olha lá Já deu energia E aí Esse aqui já tá certo Esse tá certo Esse aqui não tá, ó Tá desconectado Aqui também Assim E aqui ele só vai liberar pacotes com 20kg Dessa forma E aí eu vou conseguir deixar aqui dentro no vácuo Tem pouco gás lá dentro Algumas gramas só rapidinho Vai deixar no vácuo aqui Aí, ó Todos os cogumelos quase já estão plantados Né, temperatura controladíssima Coisa linda Tá até frio demais já a base Dá pra dar uma segurada aqui na temperatura Tá muito, né Colocar aqui quando estiver acima de, sei lá A água estiver acima de 20 25 graus, vai Aí o resfriador liga Porque ela tá atualmente a 15 Eu vou colocar Vou aumentar 10 graus aqui, ó O limite A galera tá trabalhando agora, hein Tem que respeitar Sensores aqui são o seguinte Esse aqui abaixo de 150 E só, né Não tem mais nenhum outro E esse aqui 80 graus Aqui, ó Abaixo de 150 Manda pra cima Copia daqui pra cá Tá inacessível essa construção aqui Então a escadinha aqui Só pra eles chegarem lá E esse aqui 80 graus, né Liga quando estiver acima de 80 graus A água Eu já posso até puxar a água pra cá Provavelmente Pra começar o resfriamento Uma pontezinha macetosa aqui, ó Tá aqui pra cá E coisa linda, ó Tudo Tudo nos planos Infelizmente a gente só não vai ver funcionando nesse episódio Porque o vulcão, né Entrou em dormência Deixa eu ver se alguém pode analisar ele aqui pra mim, ó É... Quem é que gosta de ciência aí? Aqui, ó O Alex gosta de ciência Então um ponto aqui Um ponto aqui E só isso Só precisa de pesquisa de campo Pega também o treinamento em trás Já que você gosta E aí ele consegue analisar pra mim agora Pra saber quanto vai faltar, né Pra... Esse sinal tá invertido, né De energia Tá invertido, tá desligado aqui Ele só vai ligar quando essa bateria encher Só pra finalizar aqui, ó Eu vou fazer uma conexão direta Depois eu só dou um clears aqui Tá vendo? Ele vai ficar enchendo a bateria, ó Tá vendo? A bateria tá enchendo Mas não tem nada conectado aqui, ó E aí ele vai inverter o sinal agora, ó Bateria zerou Ele inverte o sinal E aí liga de novo E a bateria enche outra vez, ó Tá? Porque eu fiz essa conexão direta aqui Mas o correto aqui é dar um clears aqui depois Não posso esquecer Isso aqui é só pra deixar no vácuo aqui dentro Aqui dentro vai ficar É... Metal refinado Pode copiar aqui de um pro outro E aqui também é metal refinado, né Metal refinado De um pro outro Só tem um probleminha aqui Mas não vai ser tanto assim um problema não É que eu vou jogar um pouco de água poluída aqui Pra começar a gerar o vapor depois É que vai acabar gerando uma água, uma... Um oxigênio poluído aqui Mas não vai me atrapalhar tanto assim não Deixa eu tirar o uso manual daqui, ó Pra eles não ficarem trazendo pra cá todo o material Ó, o Alex já tá analisando ali o vulcão, ó E aqui agora eu preciso colocar a prioridade desse mais baixo do que a dos carregadores Dessa forma E ele já vai começar a girar o material aqui Tá lá, o material já vai começar a dar o giro Se tiver abaixo de 150kg ele já vai cair aqui em cima Colocar os blocos aqui Dar uma limpada aqui dentro É, tá passando ainda acima de... Porque não tem água aqui dentro, né Essa parte aqui de dentro aqui Eu tenho que deixar ela no vácuo antes de fechar Então por isso que eu tô utilizando as bombas aqui Porque a parte de fora não tem muito problema Essas bombas aqui é mais pela parte de dentro Bom, tudo bem Aqui é só uma questão agora de bombear mesmo, né E depois fechar quando aqui dentro estiver no vácuo, né Já temos aí agora sim a sua própria fonte de alimento aqui Do experimento 52B A resina já tá aqui na mão E eu acho que agora sim, né No próximo episódio a gente pode transformar Essa resina em isorresina aí E mandar ela embora Finalizar o episódio por aqui Deu bom A gente se vê no próximo episódio A porta aqui derreteu Show de bola Caramba, que temperatura que essa porta chegou aqui, mano Fazer ela de aço aqui Derreteu tudo na verdade, né Podia fazer de tungstain também Caramba, que temperatura que chegou aqui Vem construir isso aqui rápido Ah, ele vai fazer a porta antes do cabo, é claro, né Olha lá, e aí como é que vai ligar essa porta? Tudo bem, ela fica só de airlock aí Pra não deixar entrar mais gás errado Beleza, galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou What's in the end? Again and again